Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje vai ser um vídeo especial a pedido aí de uma linda que são hidratantes para pele seca, hidratantes que hidratam muito e liberados, tá gente? Gente, para quem aí não gosta de usar petrolatos e alumínio e tudo mais. Porém, tu deve, entretanto, eles são os mais indicados mesmo porque eles vão nutrir realmente a tua pele. Então, se tem pele seca aí, recomendo estes produtinhos para ti. Um deles, gente, é um da linha Nativa Spa, de O Boticário, que é o Rosé, tá? Essa minha versão é uma versão pequena, de 50ml, que eu ganhei de brinde. O nosso tem a versão de 200ml e a versão de 400ml, tá gente? Ela é maravilhosa, vegana, tá? Então, não tem nenhum ingrediente aí que possa fazer mal. Ele é bem consistente mesmo, esse hidratante. Gente, aqui diz assim que ele devolve a vitalidade para a pele e ele tem ácido hialurônico. Então, aí, né? Já dá aquela rejuvenescida aí que a gente gosta. E assim, tem que passar pouquinho e espalhar bem, gente, porque senão ele espuma. Mas é a quantidade que tá passando demais, caso espumar na tua pele, tá? Mas é um hidratante maravilhoso, mesmo cheirinho do Body Splash, aquele cheirinho de rosas com fundinho achicletado, docinho, delicioso. Vale muito a pena. Tô louca pra comprar o grande, o meu tá acabando, nem sei se vai dar pro corpo inteiro. Mas louca pra adquirir o grande já. E é muito bom, deixa a pele muito macia, tá? Outro que chegou recentemente que eu ganhei de presente e eu achei, assim, que ele tem uma hidratação extremamente potente, liberado também, vegano, gente. É este da Lola aqui, que é o Segura, esta marimba, que ele é de extrato de pitaia, leite de castanha e extrato de camu-camu. Gente, o bichinho é potente. Esse espuma mesmo na pele, mas ele absorve rápido, tipo, quando a gente fala espuma é que ele fica com aquela sensação esbranquiçada, como se fosse uma pomada. Mas ele absorve rapidamente, tipo, passou no braço, quando tá passando na perna já absorveu totalmente. E deixa a pele muito macia e detalhe, não deixa apeguenta, tá? O cheiro dele é um pouco, assim, mais difícil de agradar a todo mundo, porque ele tem um cheiro bem diferente. Ele tem um cheiro de limpeza, um cheiro de limpo, um cheiro de fresco, porém é um cheiro diferente. Mas é gostoso, tá, gente? Bem gostoso. Mas recomendo dar aquela cheiradinha básica na farmácia, pra ti não, né? Mas, assim, ele fica suave na pele, dá pra combinar com vários perfuminhos aí tranquilamente, não vai ficar sentindo o cheiro dele. Mas hidrata muito, é muito, muito, muito potente esse bichinho aqui. Eu não sei qual a faixa de preço dele, gente, dá uma pesquisada aí nas farmácias de vocês. Aqui eu encontro em farmácias, esse aqui eu ganhei da Georgia, minha amiga linda. Beijo pra ti, Gê! E eu amei, a hidratação é bem potente. Tipo, tu faz aquela esfoliação na pele e passa esse hidratante, gente. É vida. Outro hidratante de farmácia baratinho, esse é pra quem tem rede de farmácias Panvel. Recebi alguns comentários que tentaram comprar pelo site, mas ou o frete é muito caro ou simplesmente não tem entrega em algumas regiões. Então, assim, pra quem mora na região sul aqui do país, ou em alguma cidade de São Paulo, tem que ter farmácias Panvel. Indico muito essa linha das farmácias Panvel. Eu trouxe esse de oliva e verbena, mas tem várias opções aí. Eles hidratam muito, maravilhoso, gente. Tem uma textura diviníssima. Esse aqui é o de oliva e verbena, basicamente ele tem o cheiro do descontinuado da Natura, que é o iogurte de limão. Mas tem também o de amêndoas, tem um cheiro bem suave, combina com qualquer perfume. Tem o leite de cabra, tem o de lavanda e mel. Então, são quatro opções aí que tu pode te jogar sem medo. As hidratações dele são maravilhosas também, dá pra pele seca tranquilamente. E ele seca na pele e deixa a pele muito macia, tá? Outro de farmácia baratinho, gente, que eu acho que dá uma hidratação maravilhosa. Ele é orgânico. Ele é da linha Orgânica, tá? Esse meu é de chá branco e gengibre. Tem outras opções aí no mercado. Esse eu encontrei no supermercado mesmo, mas eu sei que nas lojas Marisa vende essa marca, tá, gente? Gente, inclusive ele pode ser usado no rosto. Eu acho que ele deixa a pele extremamente macia. E é baratinho, cerca de 20 reais, 21 reais aí. Tu encontra ele, são 250 ml. E ele tem o pH neutro, ele não é testado em animais. Gente, orgânico mesmo. Tem uma composição bem legal também, uma fórmula bem rica. E vale muito a pena que, né? A pele consegue absorver os nutrientes de verdade. Então, acho que vale muito a pena aí pra vocês. Outro, esse aqui é da Natura. Na verdade, eu acho que todos os nutrientes da Natura, eles agora, eles têm essa fórmula com prebióticos, que eles se adaptam à tua pele. Então, eles vão te fornecer o que tu precisa. Eu trouxe uma fragrância, mas vale pra todas as fragrâncias. Essa nova fórmula tá incrível, gente. Deixa a pele extremamente macia. Eu acho que vale muito a pena. E é o de algodão que eu trouxe pra vocês. Mas qualquer fragrância aí, tu pode escolher. Eu tenho várias, tem a frambonha de pimenta rosa, tem de amora vermelha de abuticaba, que é uma bombinha. Se tu gosta de cheirinhos mais bombinhas. Gente, delicioso esse de algodão, aquele cheiro conforto que eu sempre falo pra vocês. Gosto demais desse cheiro mesmo, tá, gente? E amo muito. Me lembra muito o Johnson de lavanda e camomila, tá, gente? Então, fica a dica. Isso gosta, mas... Ah, mas eu não quero com petrolatos. Então, tem o algodão da Natura aí, tá, gente? Trouxe também um da linha Instance, que é recém-chegado aqui na minha coleção. E eu fiquei apavorada com a hidratação desse bichinho. Esse é o de baunilha, mas tem os novos aí de macadâmia e tudo mais. Ele é liberado. Ele tem alguns corantes, só como a maioria de todos os hidratantes, né? Tem. Porém, tem aquela linha de macadâmia e castanha que não tem nem corante, tá, gente? Então, se tu quer se jogar aí, pode se jogar sem medo, porque são mega hidratantes, gente. Muito delícia. Fiquei apaixonada nesse hidratante, de verdade. Quero outros da linha. Inclusive, eu quero aquele de castanha. Tô bem louca no de castanha. Mas, quando eu puder, né? Vamos esperar acabar mais uns hidratantes aí, pra não deixar vencer, pra não perder nada aí. Porque, né, tinha, não dá em árvore. Mas, gente, é uma ótima pedida deixar a pele muito macia. Outra dica que eu trouxe pra vocês são os óleos, gente. Pra quem tem pele seca, óleo é vida, tá, gente? Outra dica também, se tem a pele extremamente seca, que nada dá jeito, faz uma boa esfoliação na tua pele. Aplica um óleo liberado e passa um hidratante por cima. Fica espetáculo, gente, de verdade. Passa o óleo com a pele molhada, aí tu te seca, não enxágua, te seca. Tipo, com a toalha, normal, a pele já vai ficar mega macia. E tu ainda vem com um hidratante bem potente por cima. Gente, tem óleos aí, se tu não quer usar um óleo com cheiro, pra não misturar o cheiro do hidratante, ou assim, ou se tu tem o mesmo óleo e o hidratante do mesmo cheiro, também vale. E se tu não quer misturar, tu pode usar até azeite de oliva, que é muito hidratante. Gente, o óleo de coco, gente, óleo de coco é vida pra pele seca, tá? Eu não gosto de usar na minha pele o óleo de coco, porque ele é realmente indicado pra pele seca, tá? Ele é comedogênico, principalmente no rosto. E tem a pele um pouco mais oleosa e vai sentir que pode gerar mais acne, então. Mas se tu é a pele seca, tu não vai ter problema com isso, então pode se jogar no óleo de coco, gente. Se joga, porque o óleo de coco é vida pra cabelo, pra pele, pra tudo, gente. Vida mesmo. Mas eu trouxe dois aqui de ô Boticário, que são os que eu tenho aqui hoje, que são liberados. Que é o de baunilha real, mas pode ser outra fragrância. Não é todos que não tem petrolatos, tá? A gente tem que dar uma olhadinha, porque o Boticário tem dessas. Algumas linhas não tem, outras tem. Algumas linhas não. Da mesma linha, alguns produtos tem e outros não tem. Então, e eu trouxe também o de ameixa negra, gente. Dois produtos maravilhosos, gente. Não fica melequente, eles são divinos. Eu não enxago eles. Não tenho a opção de enxaguar ou não, mas assim, são divinos. Os olhos da natura, gente. Os olhos da natura são perfeição. Eu tô sem nenhum agora, porque eu quero acabar alguns hidratantes, coisa assim. Deixar os olhos mais pro inverno. Então, até que eu tenha um pouco de olhos aí, eu não vou mais comprar olhos. E por último, o meu favorito, que eu acho que a hidratação dele é simplesmente perfeita, gente. Ele também é firmador e é o Quinoa da Nativa Spa. Como eu falei, né, não é todos dessa linha. Por exemplo, o de ameixa normal, ele tem petrolatos, os outros também tem. Então, os últimos que saíram, né, os últimos lançados, se eu não me engano, são os que têm a composição melhor. Tipo, esse de Quinoa, o Rosé. Não sei se o Machá, como é que tá a composição dele, porque eu não cheguei a dar uma olhada. Mas esse de Quinoa, gente, além do cheiro ser um espetáculo, um cheiro doce, maravilhoso, e de, assim, não precisar nem do Body Splash, porque o cheiro projeta, ele ainda tem uma hidratação mega potente. Vale muito a pena. Se é isso que você tá procurando, se é isso que você tá querendo, pode se jogar sem medo, porque esse aqui não vai te deixar na mão. Com certeza ele é um dos melhores que eu tenho aqui, este aqui da Lola, que eu achei que tem uma hidratação, assim, estupefata. Gente, é surreal a hidratação disso aqui. Surreal mesmo. E o Rosé, tá, gente? São os mais, mais, mais potentes. Então, pelo menos dos que eu conheço, dos que eu tenho aqui na minha coleção, eu recomendo muito. Eu espero ter ajudado quem queria saber, né, sobre hidratantes pra pele seca, sem petrolatos e tudo mais. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra linda, que eu esqueci o nome. Me desculpa que me pediu esse vídeo. Obrigada pela dica. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um joinha no vídeo pra mim, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.